O que é muito superficial assim eu te falar, devo abrir em strafe, é bem, mano. Mais, 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 mais pra varanda. Ah, eu vou, mano, ele tá com 10 HP. Ai, quase eu mato tudo. Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, maior e melhor site de skins, CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Ok, Rapa. Vai lá, verde, com um azul lá. Vai lá, B, B, Lord. Todo mundo B, galera. Muitos B. Escuro já. Muitos escuros. B, cara, todo mundo base CP já, quase. Base TR. Ai, ai. Falta um verde. Sol, sol, um sol. Boa, ultimo rampa. Clica, 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 Lorde. Lorde, clica vocês, dá um cover. Boa, Christian. Chegou muito. Joga a B com ele, Lorde, deixa só o sky solo A Oh, você que tá escuro? Quem que era que tá escuro? Christian? É o Lorde 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 É, tem que molotovar ali a varanda Eu faço, eu faço Tá Renovei Jeep Vou reloadar aqui, olha Vou subir varanda aqui Eu escutei mais um que não é Aqui, tá esmocado o longa Você renova ali? Ou não? Ah, é, já fez, né? Escuro é nosso, Lorde Pega em Mira principal e meio, Lorde Ô, o luxo Ô, garoto Mais um C4 aqui Ele tá pra base TR Abriu Voltou Tá pra base TR Tá na porta, na porta Banguá, banguá Muito sá, muito sá Hoje cheguei banguá Ah, não, vou não Aqui é nosso, Evolution Dois templos, galera Dois templos pra CT Cuidado Mas de boa, eles não voltam Mais dois templos ainda Dois templos Vem, 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 Evolution Vem, vem, vem Preso o templo ainda Só cuidado o outro costas, tá? O outro pode estar costas Pegou dois templos Voltando Vem, vem, vem Vem Aqui é muito superficial, assim, eu te falar Devo abrir em strafe Depende, mano Mais, mais, mais Mais pra varanda Ah, eu vou, mano Ele tá com 10 de HP Ai, quase Eu mato tudo Tem flash aqui pra mim, Evolution Por cima? Longa? Que lindo, Evolution Que lindo, que lindo Mais um, mais um em cima Beleza de flash Gostosa Mais um varanda aí Pro escuro Nove horas de live já, galera E a mira começou a pegar Só agora Já manda pra ele Não quer mais suar Pega meu curso com Mindset Pra manter a calma É, Bulate Pra não ficar nervoso no clutch Boa, Evolution Eu falo, Bulate Esse cara tá perdendo tempo aí Enquanto tem uns Que já quer pagar Sem existir o curso Esse cara já quer comprar Tem como comprar adiantado Tem uns que tão doido E eu mostro aqui pra vocês Ó Vamos ver Vamos ver uma aula aqui Agora Emocional e Mindset Vencedor Ahn, como manter Como não ficar nervoso Em momentos de clutch Vamos lá, pessoal Bem-vindos a mais um episódio Aqui desse módulo Sobre Mindset Vencedor E emocional Hoje vamos falar aqui Sobre como não ficar nervoso Controlar o emocional Em situações Tensas Momentos de clutch Ou situações decisivas Na partida É Foi a perfeitinha Na boca do escuro Vai voltar aí pra você Você tem mole defuse Pronto Tinha que ser um pouquinho mais longa Essa mole Pra ele não conseguir Abrir e te ver Nessa quarta, né Foi Foi Bunga uma rampa Sky pra mim Daqui a pouco Bunga Bunga Vai ter um miado lá Oax2 Vamos fazer esse round que é importante Ele tá bem miado Eu pego esse cara quadrado, tá Quadrado eu mato Quadrado eu mato Quadrado eu mato Calma, quadrado eu mato Pronto, eu tenho o kit Ótimo Nossa, mas tava 5 a 0, hein Mano Vamos ruxar, vamos ruxar direto Acho que eles não vão ter smoke, não Vamos E se tiver, a gente passa ela Tá beitando hein, Lord Segue a call, mano Você nunca segue a call Pronto Já vou ficar pro quadrado aqui Eles não vão ter smoke Vem quadrado, vem quadrado Vou ficar pro fundo Um, um, um quadrado comigo Domina aqui, alguém A gente ajuda quadrado Caramba, galera Dois quadrado e bomb Nossa, primeira kill do Boris Pega a M4 aqui, Sky É, problema é quando a derrota está o dia inteiro no nossas vidas Mano, eu vou ruxar Vamos ruxar B aqui, véi É o Boris lá, mano Só pegar os caras de calça curta E o Pedrão joga pro escuro É, vambora, vambora Vocês estão ruim de grana ainda Pronto, só plantar Planta, planta Nossa Beleza Acosta aí, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu joguei muito mal agora Refusão, não deu? Não tá, não tá Não tá, não tá, não tá Não tá, não tá Tá escuro, escuro Relaxa Relaxa Meu Deus do céu Mais um Nossa, eu joguei mal demais essa, véi Eu falei, eu quero varar aqui, meu Eu falei, se eu varar, os caras vão passar smoke pulando Vai ter meia, Evolution Ah, tô girando o ar, hein, verde Incendiary Pegou o pézinho Parou, mano Tá base térico Você tem que dar o seu instinto, os fogos de ser vencedor Tá na smoke, defuso, defuso Pra esquerda, Lorde Põe aqui pra esquerda Reto, pra direita Fica apertando ele Fica apertando ele Fica apertando ele Pra esquerda Galera, fui 3, 2, 3 3, 2, 3 E a GG, easy Abraça, moleque, sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é pigode CCR até pigode Maluca, é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lágrima